Queridos, sejam bem-vindos a mais uma, mais um, na verdade, mais um episódio aqui de Ghost Rigor, meu irmão, meu irmão, agora eu tô totalmente perdido porque faz um tempão que eu não gravo e a minha cabeça tá cheia de estresse de trabalho, não é sobre isso que nós vamos falar certos e agora passando tição, essa era a última missão, agora nós vamos pra próxima missão que eu não lembro qual que vai ser, acho que vai ser a sete segundos a numeração dos vídeos, certo? Então, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, não esquece de deixar seu like, seu comentário e é mó, é certo, vamos direto na nação, sem enrolação, é muito de montão, bora. Isso. Ah, torre gêmea, parece, não sei, tem duas torres, tem um bagulho passando, não é, eu acho que ninguém pensou nisso na época que fizeram o jogo, não é, o jogo, não é, o jogo, tudo foi feito depois, não é. Estou vendo o frio. Certo, 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 certo! Cara, que terror, mano! Deixa eu dar uma fazer esse monte de prédio aí cheio de vidro, mano. A gente vai lá! Olha isso! Não f***, man! Shut the damn camera! Stop filmin'! You can't! Get off me! You can't go out there! You can't get off! Stop! Watch out! Run, man! Run! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Are you alright? Come on, man! Get off! Somebody help me! I need help here! He came from the car, man! What the hell? Satelite! Uh-huh. It was a nuke. Until our missile shield took the warhead out. Couldn't do anything about the delivery system. Missile defense? I thought that program was a joke. What would be called disinformation, Kozak? And the politicians get to worry about what it all means. You were going after the launch. I was 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 going after the launch. The launch. The launch. tá pegando tudo aí né tá os audiozinhos estão fora bora é sempre a Rússia mano todo né desde sempre né mano os caras tão jogando a Rússia ah é sei lá mano sempre esse pessoal aí que e os vilão né vamos ver qual que vai ser a gloriosa missão dessa vez caçando utição o que é 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 eu uso o personalizando a pressão ele mar só o tiro voltar esse seu selecionar e botar alguma coisa na ótica Olha isso, mano. Eu não sabia que dava pra fazer isso. Nossa, ela formula até a parte ligadinha. Essa é muito nova pra mim, de verdade. Olha a coisa que tá ficando aqui. Ficando! Tá no longo, curto, tá no padrão. Tá ao longo, né, meu? Deixa ao longo, olha aí. Lançador. Eu não sabia não, mas essa é bem nova pra mim, mano. Pra trocar a cor dela também. Que da hora, ó. E aqui começou a loucura de cores do Collier. Tá aí, assim. Passar. Passar. Passar aqui. E rifle de assalto, qual que é? Passar ali, ó. Penseador no ponto. Não dá pra parceiro do cara. Eu sempre ia no padrãozão, tá ligado? Padrão, padrão ali. Mexer porque senão não vai tomar muito. Eu sempre ia no padrão. Mas eu confiava no que o instrutor funcionava. Então, sim, essa de... O que batuque? Passando audição. Um drone em junho, poderoso. Cara, isso só está me dando vontade de jogar o Ghost Recon, o Wildlands e o Breakpoint. Incrível o que pareça. Como é que eu jogo drone? Muito fico. Bolinha do Marzer. Ele é refém, pelo visto. Tem alguém? É. Como tem que matar os caras de cima primeiro? E os caras mais de retirada, né? Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Tá, agora. Vou marcar o quatro. Estou vendo. Está paradinha. Cadê a parede? Mas, gente. Vocês não atiraram, mano? Acredito. isationame. Se ins Надho do Dipleta. Se inscrito. E aí Oi gente, é só nossa, eu tô muito concentrado aqui, né? Muito concentrado, mano. Desconheci que eu tava gravando, velho. Caramba! Eu esqueci muito concentrado aqui, mano, no que fazer, pra não fazer errado, mano. Nossa! Tem que ser perfeito, né mano? Não tem esse esquema de mais ou menos. Sem ninguém perceber, mano. Fazendo escândalo com todo mundo percebendo, a gente nem joga um jogo desse. Seminária, drone. Reagrupar aqui embaixo. Jogou que nem um. Desce, 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 desce. Desce o pimenta no cu dos outros. Desce, desce, desce. Desce, desce. Desce, desce. Desce. Desce, desce. Desce, desce, desce. Desce. Desce, desce. É porque os caras faziam uns. Bona. Há muitos anos atrás, você sempre falou muito alto de você. Nós vamos tentar viver com isso, senhor. Qual é o seu status? Eu sou o seu lad e os russos estão próximos. Nós temos uma fixação sobre sua localidade. Estamos no caminho. Até mais. O cara é o... O que é o nome dele lá? Norway. Vamos lá, Ghosts. A equipe, mano. Vamos lá, Ghosts. Vamos lá, Ghosts. Estamos recebendo um pouco de interferência aqui. Overlord, qual é o problema? Não conhece, Hunter. Poder ser o terreno. Vamos ver se podemos limpar. Copy isso. Estamos em volta ao package. Hunter, fora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não dá pra correr. O drone está... Sgt, qual é o seu status? Estou em contato. Estou voltando. Com vários hostiles em procuração. Estamos em caminho. A galera aqui, mano. Tira a gente? Não. Vamos usar o Drone. Usar o Drone, né mano? Está usando o Drone, né mano. Quero chamar o Drone. Vamos, vamos, vamos na manha aqui por cima, ver o que a gente faz. Nós vamos fazer aquela limpa aqui, eu não sabia que não. Pega aquela cobertura. O outro, mano. Acabou de novo a bola, mano. Que bom, galera, tá boa. Limpo, 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 só. Alunzar. Alimpar mesmo, tenho certeza. Vamos chegar lá no Rosadonzen. Ah, cito. O que foi isso, mano? Por que os caras chegaram aqui na frente assim, mano, do nada? Por que eu não percebi o que aconteceu, mano? Tem que matar os caras antes de me salvar aqui. Vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Tem que matar os caras antes de me salvar, meus amiguinhos. Não sei o que aconteceu, só saí correndo quando eu fui ver. Ai, ai, calma, calma. Só saí correndo, mano. Quando eu fui ver. Não sei o que aconteceu, mano. Estou sentindo um flash na casa. Bora. Agora vai dar certo. Fui andando, né? Cheguei lá na frente. Levei um... Mais um carro, velho. Virei. Virei. Vai. Então... Aqui é só pra abrir, né? Ah, bora. Vamos, vamos. Esqueci o que é o... e não vai escapar nenhum dessa vez mano acabou acabou escapou vou chutar aqui embaixo isso aqui é bom loucura mano o cara as balas estão vindo atrasadas as balas chegando atrasadas aqui ainda tem mais gente aqui e mais boa não não é uma não mano Vamos ficar na Gloriosa aqui Não quero... Surpresa de novo, mano Não, não é dronica possível Entra lá? Será que entra lá? Nossa, entrou, mano Não era pra ser uma granada incendiária? Entendi Entendi, entendi Esse flash é muito perturbante Muito, 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 muito Morri, morri, morri Como? O cara me acerta uma bala ali no meio da poça, mano Agora é 3, 30k Chama esse cara de 3k, mano Chama esse cara de 3k, mano Aonde? Morreu aí em cima também? Muita noite Saco, mano Vamos lá pra ver nada, mano Garantir o quê? É, claro que não tá aqui emboscada, né? Tem um monte de interferência aí Tem um monte de interferência aí O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo, meu? Parece que tinha visto alguém ali Parece que tinha visto alguém ali Cadê? Cadê? Cadê, mano? Cadê? 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 Mesmo pilar Copy that, overlord Fall in! We'll go through here Ligar, né? Vamos reagrupar Porque o bagulho tá difícil Difícil, mano Achei que ia ser mais Tempo e Leba, tá? Não que ia ser Isso não, mano Olha o quarto elemento. Eu ainda não vi essa... O que é que tem na esquerda? Olha aqui. Uma dropada aqui, meu amigo. Isso aí, acabou. Uma cagadinha. Lembrei que dava para deitar nesse jogo. O cara se levantou ali no meio do nada, mano. Entendi, entendi. Aqui, olha. Parecia que tinha gente, mano. Acho que o bagulho está bugando, né? Fica parecendo, né? Acho que é isso que está acontecendo. Entendi. Entendi. Tem a gente aqui, mano. Agora não tem mais. Vai, Pepe. Entra na frente aí que... Overlord, update. Recycled a encripsão na Crosscom. A segurança deveria estar intacta, mas ainda temos interferência. É difícil, é difícil. Devemos cuidar dessa... Essa... Ali era a gente, meu. Meu amigo. O que é que tinha o Bean ali, mano? Esse monte de... De falha... É uma granada. Um monte de coisa falhando aí. Tá difícil, mano. Oxi. Meus amigos estão... Parados, mano. Onde? Eu não olhei o tanto que aparece, mano. Eu não sei quem que é o real e quem que não é poste. É a gente andando. É a gente andando, é poste, é... É a gente que é... Hum, gente, mano. Por que que eu tô travado? Ah, mano. Olha que bosta. Eu tô tra... Travado, mano. Tipo... No próprio mapa. Tipo... O cara tá travando a seleção, mas... Cara... Ó. Só descer, campeão. Não é o bom? Não é o Ghost? Eu não tô ligado, mano. O que que tá acontecendo aqui? Hunter, precisamos trazer o sistema todo. Ver se podemos acelerá-lo. Você tem uma fixação na localização. Afirmativo, Lorde. Vai ficar escuro até que o sistema rebote. Não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Nós temos um contato de luz. Vamos lá. Dois minutos, mano. Vamos lá. Vamos lá. O Camel foi ativado. Vamos lá. Vamos lá. Você está... Como ela fez. Vamos lá. Só tem um minuto. Vamos lá. 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 Errei. Errei o primeiro. Ach. Acertaram esse cara atrás ali? Eu tentei acertar. Ele tá sobretudo. Eu tentei acertar o cara, o cara baixou. Será que acertaram antes de mim? Loucura, loucura, loucura. Muita, muita, muita doideira. Agora nós vamos com o cara, o cara tá meio drol, chovendo. Nós estamos sem sistema. Os maçalhos estão passando. O que é isso, mano? Os caras estão com o mesmo? Morreu? 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 Acho que eu não vejo vocês, né? São muito amadores, mano. Aí você não sabe usar a tecnologia a favor de vocês, não, mano. Ficou muito ruim. Nossa, matei alguém, matei o amigo Matei o amigo Corre, corre, corre De cima ainda, de cima lá Cadê o cara que estava lá? Que loucura, mano Vamos de doze na mão mesmo Morre filha da mãe Corre cara Carrega, vamos ver, não tem nada aqui Acho que jogo um flash Não perguntei flash nenhuma Onde? Onde? Onde que tem mais lá? Nossa, mano, eu fui correndo na cobertura já Viu esse meu carro que explodiu, velho Vamos, gente, isso era minha frente aí, velho Não, esse é nosso amigo Ah, não vejo Não vejo nenhuma Nossa, nossa, nossa Peraí, peraí, peraí Aí aqui, amigo Aí aqui, amigo Ajuda aí Ajuda aí Onde são os atiradores lá no Gorgão Onde? Onde? Ah, calma Onde? Onde? Por el? Vai, 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 vai Peraí cara, os caras não sabem usar a tecnologia ao favor deles, mano. Tô dizendo, tô dizendo, mano, não é que nem nós, que vem no silêncio e no silêncio vai embora, tá ligado? Cara, tem que ser melhor, mano, tem que ser melhor, entendeu? Claro que ele estava, mano, falou? Claro que era igual ao nosso. Tão idêntico ao nosso, idêntico, idêntico, idêntico. Tão roubando a nossa tecnologia, mano, roubando a nossa tecnologia. Peraí cara, levanta, já deu? Tô esperando. Tô aonde? Tô esperando. Esse cara não deixa pular, mano. Vai. Vou aguardar os amigos. Que bico dessa 12, mano? Um sucessor de... Uma ponta tipo de ponto 50 da Sniper, né? E? Cadê o... Vai, mano? Ah, tem que esperar o refém chegar. Assim, ele não dá pra avançar a porta. Com certeza não vai ser assim fácil, né? Ou vai? Acho que não, hein? Tem que ver o piloto e o... O exército inimigo inteiro, ó. Quantos inimigos tem um tempo aqui? Ah, sério? Será que não ia vir inimigos e tem uma baita de uma fumaça vermelha, mano? É, não. A 12... A 12 é só... A 12 é só pra emergência mesmo, mano. O que é? O que é? O que é o cara que tá valendo? Tinha que proteger, ah, eu tenho que proteger o cara igual. Parece que ninguém atira no cara aqui, mano, qual é? Não, cara. Pega a cover aí, louco. Ai, ai, ai. Acabou, 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 acabou. Olha a nossa cordinha. Olha a nossa cordinha. Ó, né, bem incômodo. Drift, né, mano? Bora. Legal. Pensei que já tinha ido o que chega, já. Já tinha dado o que chega de gente, né, mano? Fizemos demais alguém aqui, mais um helicóptero reserva. Onde, onde, onde? Calma aí, calma aí, gente. Calma aí que vocês são bons, mas não são tão bons assim. Cadê o cara, mano? Entendi, mano. O cara foi embora assim. Eita, nós. Foi culpa minha não, porque eu tava perto dele, mano. É dele que fica ali. Dando a cara pra levar tiro, né, mano? Esse aqui tá me lembrando do Breakpoint também, né? Vai pegar uma contaminaçãozinha, mano. No Breakpoint, né? Quando o inimigo tá com a tecnologia invisível. Será que era nós que ia chegar por trás desse cara? É isso? Passou? Pensei que tinha perdido, mano. Loucura, loucura, velho. Tá doido? Então, é isso aí. Mais uma missão aqui. Acabamos tá dando futição. O melhor nome aí, né? De todos. Enfim, espero que tenham gostado. Foi uma missão meio conturbada, né? Inimigo com o nosso equipamento. E nosso equipamento dando falha. Tudo que nós precisamos, né? Pra ficar... Então, espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Falou. Não esquece de deixar o seu like, seu comentário e é nóis. Fui. Tchau. 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 Tchau.